Olá, chicletinhos e chicletinhas! Eu sou o Pedro e estamos aqui hoje para fazer mais uma brincadeira, um desafio entre nós dois. Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, comente e coloque sugestão de vídeos. É isso aí, então vamos nessa! Então pessoal, como vocês já puderam ver, a gente está na área externa aqui da casa, no quintal, para fazer o jogo do... O que tem no balão? Isso aí, vamos ver quem ganha aqui, né? Vamos logo para o jogo. Vamos lá, tem na escola com a letra F, farda, farda escolar? Farinha. Farinha na escola. Tem na coisa, na guarita, na coisa, na catinha? Aham, sei. Um, dois, três, quatro... Não, não é... Fale não. Hã? Não fale não, amor. Até agora você não falou. Não. Já foi, senta aí. Demorando demais. Vou pegar o número, dois. Dois. Tá com a ideia bonita. Me ferrei. Não vai brincar não. Molho de tomate. Muito nojo. Muito nojo. O que tem no quarto com a letra L? Livro. Lingerie. Livro. Já falou, já foi. Repetiu. 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 Não, não. Repetiu. Caramba. Merda. Número um. Ai, acho que é água. Me lavar. Amaciante. É, amaciante. Que coisa é a hora. Deixa eu ver o que tem no escritório. Com a letra D. Dinheiro. Perdeu. Demorando demais. Escolhe a letra. Escolhe o número. Me arrombei. O que? Número oito. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Dá uma graça. Lê, 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 lê. Olha o oito. Lá, lá, lá. Eu pensei que era o nove. Me arrombei. Aparelo de biscoito. Aparelo de biscoito. Cozinha com a letra. Ai, que perdão. Vê, vasilhas. Vasilhanos. Não, já falei vasilhas. Vasilha. Errou. É, amor, é a mesma coisa, amor. Vassoura. Tem vassoura na cozinha. Só para dar tempo a ele. Já foi. Eu não quero brincar lá, não. Vai. Pega. Esse jogo que tem, ela se dá mal. Tem, me deu mal. Número cinco. Ai, velho, eu só me ferro. Ei, ei. Sou eu que tenho que ter esse privilégio? Não, vai se lavar um pouquinho. Agua. Ai, doce. Os vinhos estão ficando tudo para ele. O que tem na sala com a letra? Aqui, é só para. R. Rack. Rato. Ai, que desculpe. Não tem rato na sala. Já errou. Escolhe o número. Escolhe o número. Escolhe o número. Número. Número três. O que é que não é ruim, eu acho? Não é uma dor. H. Pare de trigo. O que tem no supermercado com a letra T? Tesoura. Tigelas. Já foi. Se ferrou. Número quatro. Só me ferro nisso. Ai, estou toda suja. O que tem na sala com a letra R? É, Rack. Rabuzel. Já entendeu? Tira o número. Sete. Se ferrou. Não, não. Não, não. Se ferrou. Não, não. 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 Nome com a letra N. Nai. Nadi. Nilzete. Nelson. Nadja. Nen. Nadjane. Nadila. Nai. Já foi. E morreu. Me ferrei. Número nove. Número nove. Ai, como eu estou feliz do número nove. Número nove. Não tem nada. Uma minha, uma sua. Topa? Hã? Uma minha, uma sua. Topa? A gente só soltei o número? Bora. Vamos fechar o olho. Fecha o olho. Espera aí. Espera aí. Segura aqui. Ó, tem duas. Fecha o olho. Fechou o olho. Vamos mostrar para a câmera primeiro, antes de a gente ver. A gente vai ver por causa do reflexo ótimo do sol. Seu é seis, o meu é dez. Ah, não. Meu, não é seis, não. Por favor. Meu, não é seis, não. Não, mas o extrato tomate. Não, você é café. O extrato já foi, bicho. Café. Gente, café. Fede muito. Ela está divisando a água. Primeiro você. Primeiro você. Você quer que misture? Não. Segura aqui. Minha mãe. É, dela é bom. Ela acha que é café e pó só. É, dela é pior. Ah, não é, garante. Caraca. Carate. Caraca. Carante. Já estou temperado, já. Ah, o meu me ferrou. Eu não queria café, velho. Puxa vida. Ainda está a café. Ah, quer que misture? Não. Porque está todo embaixo. Café impregna, velho. Ela é bonitinha. Retinha, mamãe. Ei, anda. Deixa o olhado. Ai, que nojo. Café é gostoso, agora sim. Que nojo. É isso aí, galera. Não esqueça de assistir os outros vídeos aí, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que horror. Estou dando suja. Que nojo. Ah, sim. Ah, sim. Legenda por Sônia Ruberti